Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de ukulele aqui nesse canal. Eu sou Anderson Reis e hoje você vai aprender um mantra. Esse mantra é ótimo para quem é iniciante no ukulele e está começando a tocar os seus primeiros acordes, porque esse mantra só tem dois acordes no ukulele e a gente fica muito num acorde. Então, por isso é muito bom para te trazer aqui para a nossa aula, para você aprender o ukulele mais rápido, aprender o ukulele mais fácil. Esse mantra é um mantra super famoso, eu conheci através de uma aluna de yoga que fazia aula de yoga comigo e aí eu ensinei ela, tem que levar isso para o canal do ukulele, que é muito legal, as pessoas vão aprender e vão gostar. Talvez você faça parte da turma da meditação, da turma da yoga e também da turma do ukulele, então você pode juntar todas essas práticas numa só e levar o ukulele para a sua aula ou no dia do seu dia a dia que você quiser praticar, junto as duas coisas, eu tenho certeza que vai fazer muito bem, porque a música ajuda a gente a conectar, e a gente conecta com áreas subjetivas que a gente não consegue alcançar, e só a música chega e essa música pode ser um desses portais para acessar esses lugares desconhecidos que a gente tem aí. Então, vamos lá, a gente vai precisar de apenas dois acordes, o acorde de Ré menor e o acorde de Dó maior para poder fazer. Vou colocar aqui na tela, liga aqui comigo, então eu tenho aqui o acorde de Ré menor e o acorde de Dó, tá? Então, eu vou colocar esses dois acordes aqui, o Dé menor e o Dó. Se você tiver dificuldade em entender esse diagrama ou quiser que eu faça a descrição aqui de cada um dos acordes, a narração dos acordes, me fala que eu mostro para vocês depois. Então, aqui ó, no plano detalhe é melhor. Eu gosto de pensar o Dé menor como se fosse um Fá. Eu faço o Fá e coloco o 3 debaixo do 2. Pô, Anderson, não sei qual que é o Fá, né? Então, você começa com o dedo 1 aqui embaixo, vem com o dedo 3 aqui na terceira corda e o dedo 2 na quarta corda. Vai ficar meio espremidinho mesmo, mas é isso mesmo. Então, Ré menor. E aí depois você vai ir para o Dó. Sol, dedo 3 na primeira corda, na terceira corda. Ok, bom, e é isso. E aí, a gente pode tocar essa música da maneira mais simples possível para ficar fácil para você e você aprender. A gente pode cantar só fazendo o boquiusa, né? A boca fechada e trocando os acordes em 1, 2, 3, 4. Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora, vamos cantar na letra. Jaya, jaya, shiva, shambu Jaya, jaya, shiva, shambu Jaya, jaya, shiva, shambu Jaya, 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 shambu Ok, aprendido assim, agora a gente pode aprender como usar com a batida E aí vai ser um pouco mais difícil, mas também fica mais interessante, né? Então, vai ser essa batida que está aparecendo na tela aí É o desce, desce, sobe, sobe, desce, sobe Desce, desce, sobe, sobe, desce, sobe E aí, para te ajudar, você pode fazer o Tá, tá, tum, tum, tá, tum, tá, tá, tum, tum, tá, tum Ok? Eu já ensinei essa batida um pouco mais detalhada em outros vídeos Eu vou deixar então, porque você vá lá No vídeo, por exemplo, do Labela Luna Eu ensinei essa música E outras também Outros só conferir aqui no canal Então, vamos agora Fazer junto comigo, ó Um, dois, três, quatro Desce, desce, sobe, 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 desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe Tá? Fiz duas vezes no Ré menor Ou você pode fazer Tá, tá, tum, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum E aí vai ser duas vezes no Ré menor Uma vez no Dó Uma vez no Ré menor Repete Duas vezes no Ré menor Uma vez no Dó Uma vez no Ré menor Repete Duas vezes no Ré menor Uma vez no Dó Uma vez no Ré menor Vamos lá Um, dois, três, quatro Mais um Vai pro Dó Volta Ré menor Mais um Vai pro Dó Tá fácil, tá difícil Me utiliza aí E aproveita que deu uma paradinha Se inscreve no canal E dá o seu like Que é muito importante aqui Pra eu saber, né Avaliar aqui Como é que tá aí Esse canal E você me dá o seu feedback positivo Então deixa o seu like E se inscreva Vamos lá De novo Um, dois, três, quatro Vai pro Dó E agora eu vou cantar Jaya, 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 shiva, shambho 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 Maha Deva Shamba Jaya Jaya Shiva Shamba Jaya Jaya Shiva Shamba Jaya 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 J na cognição aqui, na mão esquerda, na mão direita, no acorde, às vezes na letra, vai levar um pouquinho de tempo, mas uma vez que você conseguiu ter, levantou o voo, aí é só entrar no cruzeiro aí, viagem de cruzeiro, e deixar a mente viajar junto com o som, e é bom que você expanda nesse momento os ouvidos e ouça os acordes, ouça tudo que está fazendo parte da música, mesmo coisas que não são musicais, de repente um som da rua, o som dos pássaros, o vento, tudo isso vai fazer parte junto da música com você, e vai deixar a sua prática de ukulele e de yoga e de meditação ainda muito mais prazeroso. Espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui, se inscreva no canal, ouça também, quer dizer, veja também o Coração Tranquilo, que também é uma música que traz um mantra, ela também é bem um mantra, embora ela não seja ligada a nenhuma religião específica, é uma música que cantou, se tocou na rádio há muito tempo, mas é uma música também que tem uma pegada bem parecida com essa, e pode te ajudar a você embarcar. Então veja também o Coração Tranquilo, e nos vemos no próximo vídeo. Arrivederci!